Música Nesse segundo módulo vamos trabalhar naquela perspectiva da espectroscopia de absorção molecular outra violeta e no visível, assim como a espectroscopia de absorção atômica não esquecendo das prerrogativas que o conteúdo ele condiz inicialmente a gente observa que nós temos uma amostra entra-se nessa amostra uma radiação incidente, uma fonte luminosa há uma interação dessa amostra com essa luz e tem outra parte que não há que é a radiação transmitida, que é o P não esquecendo que a energia total é a energia envolvida o eletrônico mais o vibracional e o rotacional não esquecendo também que a energia, conforme o Plug falou, é a sua constante no caso ele pode trabalhar vezes a frequência em si continuando turma, o que a gente não pode esquecer é o espectro da região visível que é entre 180 a 780 nanômetros essa é a linha do comprimento de onda não esquecendo que velocidade é o comprimento vezes a frequência tudo bem? como é que podemos aplicar essa espectrofotometria de absorção molecular há espécies inorgânicas e orgânicas, terceiramente há moléculas o que a gente precisa saber? a questão da transmitância, que é a energia transmitida da radiação ao interagir com a amostra a absorvância ou absorvância, que é a relação entre a energia absorvida pelo composto pela amostra desculpa, caminho óptico em relação ao caminho percorrido pela radiação durante a interação com a amostra então o caminho que é percorrido pela radiação nessa interação com a amostra, o caminho óptico em C é a concentração dessa amostra continuando nessa mesma linha, está aqui a cubeta, geralmente é quartzo e observa-se que nós temos aquela luz incidente conforme informa aqui no início, a radiação incidente ela vai com a solução, nesse caso com a amostra e parte dela é absorvida pela amostra, outra parte ela é transmitida então esse feixe de radiação monocromática atravessa a solução contendo uma espécie de absorvente parte da energia é absorvida pela espécie e outra parte ela é transmitida então a transmitância é se você recordar bem a energia transmitida é a energia transmitida sobre o incidente se você observar uma relação que sempre vai ser menor do que 1 porque a transmitida é sempre menor do que a que incidiu então por esse motivo, turma, multiplica por 100 certinho, professor? então observa-se que há uma relação entre a transmitância e a concentração e qual é a relação? observa-se que são grandezas inversamente proporcionais aumentar a transmitância, diminuir a concentração aumentar a concentração, diminuir a transmitância desculpa então observa-se que há absorvância é igual a menos o logaritmo da transmitância em resumo, a transmitância é igual a 10 a menos a ou seja, 10 elevado a menos a absorvância e o que a gente não podemos esquecer são aquelas medidas se tem 0% de transmitância o que significa dizer? que não há radiação então aí ocorre a compensação a corrente do escuro quando tem 100% de transmitância tem que compensar com a absorção com a absorvância do solvente certinho? basicamente essa é a perspectiva o nome do aparelho é espectrofotômetro basicamente essa linha aqui nós temos basicamente assim nós temos a fonte de radiação nós temos o espelho colimador desse espelho colimador em si faz-se uma rede de difração fragmenta-se as cores para conectar-se à solução e dessa solução sai somente uma cor as outras são absorvidas e somente uma é transmitida e esse detector capta essa energia luminosa e transforma em sinais elétricos basicamente tudo é isso então vamos lá nós temos a fonte de radiação passa-se pelo espelho colimador nesse caso ocorre uma rede de difração várias cores aqui o raio incidente na amostra esse raio incidente desculpa, a parte dele é absorvida e uma é transmitida essa aqui é transmitida passa pelo detector o detector tem a função nada mais nada menos de recolher essa energia luminosa e captar em sinais elétricos tudo bem continuando quais são os componentes quais são os instrumentos do espectro fotômetro primeiro fonte de radiação diversos tipos de lâmpadas são utilizados como de xenônio, deutério tucistênio a gente vê muito de tucistênio ainda desculpa seletor de comprimento de onda pode ser de filtros ou monocromadores nós temos o módulo de recipiente da amostra ou seja, como a gente vai colocar esse recipiente na amostra vocês observam que nesse caso o módulo que eu vou acondicionar dentro do espectro fotômetro em cubetas nós temos os detectores pode ser tubos fotomultiplicadores fotodiúdos e fotocélulas certo professor? dando continuidade a gente pode observar nos componentes nós temos o seguinte qual é a fonte de radiação? a fonte de radiação ele vai emitir essa radiação que vai interagir com os compostos presentes na amostra selecionando de acordo com as características dos compostos a faixa que esse composto absorve então nesse caso tem uma geração contínua ela é estável na região do espectro ele tem que ter uma alta intensidade então essas são as características dessa fonte beleza então nesse caso nós temos aquelas lâmpadas de filamento de tucistênio que é a faixa de 350-750 nanômetros que é a do visível nós temos a lâmpada de tucistênio e iodo que é só trabalho no visível a lâmpada de deutério que trabalha de 785 a 375 nanômetros que é no ultravioleta e nós temos o diodo emissor de luz em si então nós temos a função da fonte agora na fonte nós vamos no componente do equipamento você vai selecionar o comprimento de onda ou seja o monocromador esse monocromador ele tem que ter o que? lentes e espelhos para focalizar a radiação tudo bem depois disso tem que ter fendas de entrada e saída para restringir aquelas radiações que não que não que não contribui para detectar essa substância né essa que são desnecessárias e os elementos de resolução separar o comprimento de onda de interesse e os filtros prismos dessa radiação em si certo dando continuidade já tem já vimos a lâmpada vimos o seletor de comprimento de onda vamos para os filtros qual a função dos filtros ele absorve alguns comprimentos de onda a função do filtro ele absorve alguns comprimentos de onda não esquecendo que desses filtros nós temos os filtros de interferência são esses filtros em si que ele seleciona o comprimento de onda por reflexão tá certo e interferências construtivas e destrutivas então nesse caso é esse comprimento de onda vai acontecer por essas reflexões que pode ser por interferências destrutivas ou construtivas trabalhando nessa mesma linha não esquecendo eu preciso do recipiente onde eu vou acondicionar essas amostras pode ser cubetas ou células cilíndricas características que tem que ser transparente forma e tamanho apropriado para o aparelho em si tá bom se você observar está aqui a relação entre o V e o visível o comprimento de onda que se encontra do ultravioleta ao visível e a relação entre o vidro de cólicos o vidro de silicato né o quartzo os comprimentos de onda que cada um condiz agora vem o que vai então você tem a fonte você tem o nesse caso a fonte nós temos os filtros agora passa-se pela cubeta com a solução com a amostra agora vamos para detectar os transdutores são dispositivos capazes de converter essa luz em sinais elétricos o que que precisa ter esses condutores alta acessibilidade alta razão sinal ruído respostas constantes em qualquer condimento de onda rádio rápido tempo de resposta desculpa e saída zero na ausência da radiação ou seja são essas prerrogativas que conduz para um detector ideal ou seja um transdutor ideal não esquecendo que o fotômetro o filtro é radiação monocromática espectrofotômetro é monocromador pode ser manual ou automático o feixe simples a amostra e referência alternada mesmo local o de duplo ou seja você tem uma solução branco e outra amostra para compensar essas variações da fonte tudo bem basicamente a gente representa dessa forma nós temos a fonte de tuxtênio beleza nesse caso ele ele reflete o processo de reflexão depois o que acontece passa passa-se pelo filtro nesse filtro em si ele vai ele vai se chocar com a solução dentro da cubeta e dentro dessa parte da solução dentro da cubeta ele vai ser registrado nesse detector esse transdutor fotoelétrico em si tá bom esse transdutor fotoelétrico em si tá bom basicamente é isso tá desculpa continuando a absorção da radiação ultravioleta ou visível por uma espécie atômica ou molecular correndo duas etapas qual a primeira etapa eu vou excitar essa molécula tá certo nesse processo de excitação tá certo produz até que a molécula o processo de excitação produz esse composto que é o composto excitado esse composto excitado vai liberar tá certo o novo composto mais calor o que a gente não pode esquecer existem três tipos de transição nós temos elétrons né pi pi sigma e n isso para moléculas orgânicas nós temos os elétrons d e f ao subnível d e f são íos de metais de transição né e as transferências de cargas complexas o que a gente não pode esquecer é essa prerrogativa aqui tá quando é ultravioleta de vácuo ou seja entre 4 a 185 nanômetros ela requer muita energia para que esse processo aconteça quando requer menos energia no ultravioleta visível tá e também no ultravioleta visível mas entre 200 a 700 nanômetros aqui tá mais fácil porque tem as duplas ligações então nesse caso fica mais prático né continuando a gente não pode esquecer que existe uma aplicabilidade da lei de Lambert Bi Lambert Bi ele observou né que quando a energia absorvida por uma espécie a energia transmitida decresce exponencialmente a energia absorvida por espécie porém a energia que é transmitida ela vai só decaindo com o passar do tempo é isso e ele chegou a conclusão que a absorbância né é a é o coeficiente de absorvividade molar o E B que é o caminho óptico e C que é a concentração tá então basicamente é isso ele segue uma certa linearidade essa aqui absorvância e concentração ele segue uma linearidade tá em que situação professor que essa linha ali a a a relação não é linear quando há desvios reais as quantidades de espécies químicas em solução interação né existe esse item e também os desvios aparentes relacionados a causas físicas instrumentais e a causas químicas no caso uma interação associações moleculares deslocamentos de equilíbrio basicamente né é essa linha de raciocínio aí vamos para aquela velha perspectiva da absorção atômica beleza a absorção atômica os conceitos básicos é emitida por qualquer corpo que possua temperatura acima de zero absoluto essa absorção atômica não precisa de um meio material para se propagar sendo definida como energia que se move na forma de onda eletromagnética velocidade da luz tá a explicação se não precisa de um meio material né não pode ser mecânica é uma onda eletromagnética em si tá ok e continuando que a gente não pode esquecer o comportamento de uma onda eletromagnética depende do seu comprimento de onda por isso que velocidade é comprimento vezes frequência através da espectroscopia ótica é necessário obter-se informações sobre uma faixa visível mais larga do que a visão normal essa informação detalhada pode informar propriedades físicas desses objetos gases e até mesmo estrelas por exemplo os átomos de hidrogênio emitem ondas no comprimento tá aqui né se você observar a luz corresponde a faixa que é detectada pelo olho humano entre 400 nanômetros e 700 nanômetros as ondas de rádio são formadas de combinações de amplitudes frequências e fases de ondas tá continuando a espectrometria de absorção atômica nada mais é do que uma técnica espectroanalítica que tem a função de determinar quantitativamente os elementos baseados em que professor na radiação desses átomos livres no estado gasoso não esquecendo né esses princípios básicos da espectrometria de absorção atômica que no caso tem que gerar uma nuvem de átomos no seu estado fundamental e depois pode gerar essa nuvem vai incidir nessa nuvem essa radiação com comprimento de onda específico e depois nós vamos diferenciar a absorção atômica de sinal de absorção de fundo tá não esquecendo esses prerrogativos que a gente tem que saber de uma teoria básica observando as etapas do processo de absorção atômica nota-se que o processo contribui para que haja formação de nuvem de átomos isto é se disso desculpa estando as moléculas dissociadas os átomos que estão na nuvem podem absorver radiação de baixa energia mais necessária para excitá-lo e posterior emitir é necessário que seus átomos fiquem em estado fundamental com o aumento dessa energia maior número de átomos serão dissociados e maior quantidade estará presente na nuvem se houver esse aumento acentuado de energia os elétrons serão excitados com maior energia quando os átomos voltarem do estado fundamental a emissão de energia será feita um valor acima das linhas de ressonância fugindo dessa linha da absorção atômica em si esse é o princípio básico que a gente poderá dizer cada elemento em si como vocês observam existe um pé espectro de luz específica esses espectros para emissão por diferentes átomos olha aqui cada elemento ele tem um espectro de luz específica essas linhas são mais finas são mais grossas que nós chamamos fundamental de spdf são os subníveis de energia então cada elemento tem essas linhas específicas nós chamamos cada elemento tem seu código de barra por esse motivo é necessário a quantidade de átomos excitados pela energia proveniente de fonte calorífica é relativamente pequena comparado aos átomos que não são excitados o número de átomos que são excitados por causa dessa energia tá certo é aplicado ele cresce né portanto ela deverá ser de tal que o número seja o menor possível né basicamente turma essa é a linha que a gente não pode esquecer nesse processo de excitação e emissão molecular se você observar tá aqui na parte atômica excitou né se você observar tá aqui é o processo de excitação que tá transitando da menos energética para mais energia e vocês observam isso aqui o outro ele tá emitindo tá certo aqui os comprimentos de onda tá certo e que acontece essa emissão tá da da energia tudo bem então absorção existe processo de excitação e tem um processo de emissão tá em um determinado comprimento de onda tudo bem professor quando ele emite quando ele transita do mais energético para o menos energético grande problema se vocês observaram quando ele é molecular porque quando ele é molecular existe a mesma linha da excitação quando ele é molecular vem um problema qual problema tá aqui porque nós temos os subníveis de energia os níveis de energia em si subníveis por esse motivo que tem duas bandas banda 1 e banda 2 tá certo referente ao comprimento mas todo mundo pelo menos vocês observam que existe esse retorno então a emissão é quando ele sai do mais energético para o menos energético em si tá baseado nessa perspectiva a gente observa que existe qual a origem dos espécies atômicos essa interação entre a radiação eletromagnética e os átomos livres essa interação tem emissão e absorção de energia esses átomos livres no estado de vapor geralmente são neutros os estados energéticos dos átomos em si é a sua identidade ela é específica né nem todos os estados energéticos em si podem ser populados né tudo bem turma basicamente a gente termina essa perspectiva do que foi trabalhado sobre espectro espectrometria de absorção atômica e molecular e próxima aula vamos contribuir na forma do conteúdo módulo 3 cromatografia e potentiometria tudo bem até mais e aí e aí e aí Tchau, tchau.